Cara, será que eu vou de Graves ou Gragas, hein, galera? Mano, tô pensando. Nossa, o Graves é um mandar. É, com esse time aqui tem que ser adeus. Marquinhos, você acha que aqui é Alessandro ou LeBlanc, então? Cara, os dois é muito bom, véi. Se você for bom mesmo de LeBlanc, eu prefiro LeBlanc. Mas aí você tá botando muita moral, mano. Então, você que sabe, véi. Eu loquei, o meu vai ser esse mesmo, Graves. Pode locar o de vocês. Mano, mas tem alguma coisa errada, cara. Isso tá estranho, mano. É, ó... Vai, volta. É, tá... Ó, acho que eu nem fiz a runa, véi. Vamos ver se fez a runa. Ó, vou fazer a mesma tática da passada. Eu vou guardar ali e a gente estaca no mato, hein, mano? Se você liga. Pode estacar ali, viu? Na pontinha, na pontinha. Aqui, embaixo mesmo. Isso. Beleza, agora a gente só fica situado aqui. Vamos ver se eles... Ó, ó, eles entrando. Calma, deixa eu passar a trinket. Vamos ver o que eles vão fazer. Fica aqui mesmo, fica aqui mesmo, na real. Vamos ficar aqui mesmo. Espera o cara da face check, tá? No mato, aí a gente vira. Vai. Ó, o primeiro. O Gui, o Gui, o Gui, o Gui. Gui até o final, Gui. Pode ir, pode ir, pode ir. Gui até o final, consegue? Consegue matar o Gui, vem, guys? É, 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 é. Boa, boa, agora é com vocês. Agora é com vocês. Mete broca. Mete broca. Mete broca. Meus meninos, meus meninos. O Shein, o Shein, o Shein até o final dá. O Shein, o Shein, 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 Shein. Completa, Kaiça. Isso. Isso. Tá bom, se ficar assim tá bom. Ficar assim tá bom. Ixi, agora ficou ruim. Mas tá bom. Todos os níveis 1 nós perdeu mesmo, geralmente. Ó, o cara vai começar a pegar linha mesmo? Vou deixar não. Ladrão. Tá bom, pus isso pra correr aqui. Eu queria invadir ele, mas o Gui vai ter pressão mid, então deixa quieto. Mas eu não perdi os campos não, eu tô na frente da Líria. Cara, os níveis 1 do time que eu ando montando sempre é pior, véi. Tipo, os caras teve taunt do Shein no 5, stun da Irelia no 5. Mas tinha auto-ataque e um sonho, e a corrente da Leblanc. Vou mid, você tem corrente, ô Leblanc? Oi, segundo. Se você acertar a corrente nele, a gente vai matar, tá ligado? Pode ir, pode ir, usa tudo, usa tudo nele. Marquinha, eu errei, Marquinha. Eu vi, se você acerta é da kill. É. Vambora. Ó, ele vai querer comprar animes, tá comigo? A gente tá ligado 3, cuidado. Tem algo nele? Tem algo nele? Tem algo nele? Tá. Uai, Gui, vem, tá nervoso, dog? Qual foi? Se liga pra me ajudar a matar a Líria, ela tá sem flash, ó. Se liga, se liga. Eu tô na merda aqui, Marquinha. Eu sei, eu sei, eu sei. Mas tipo assim, é fácil de a gente desviar dela. Nós dois tem dash. Se ele pisar aqui, ele morre. Será que ela tinha Red, a Líria? Eu não prestei atenção, mas eu acho que eu vou invadir, tá? Tô invadindo ela. Como é que tá o Given? Como que tá a movimentação do Given? Tá subindo, tá subindo, tá subindo. E o Shen, e o Shen? Shen tá descendo, Shen tá descendo. Vira no Shen, 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 vira no Shen. Tudo no Shen, tudo no Shen. Tudo no Shen, paizão, tudo no Shen. No talento, se você é que sai, se você sair tá bom. Como é que tá você, LeBlanc? Como é que tá pra você? Você joga, Azeitona? Você joga, Azeitona? Jogo, jogo. Então joga, pai. Você joga, LeBlanc? Como que tá, Arindão? Matei. Não, matei. Olha a vida dele. Eu gostei que não é só em Pitbull, mas tipo assim, essa play foi uma merda. Ai, véi, quase eu matei a Nina. Quase. Given 5 de vida, Líria saiu por um auto-ataque, Zaya também ficou por um auto-ataque. Guys, não tem jogo fácil pro time do Kenzie. Todas asinhas de sub que eu ganhei, eu não acreditava na vitória. Mas vamos firme. Eu acho que eu vou, eu vou startar, eu vou startar. Tá, o Shen tá 6, então você precisa, tipo, forçar ele, Azeitona. Você tem que forçar ele a ficar aí, cara. Ele aqui, ele aqui. Vocês conseguem sair do Gunk? Eu não tô caramba, não. Eu não gostei. Obrigado, Batrist. Eu acho que provavelmente eles só vão puxar e fazer dragão, véi. Pior que roubar é um doce. Ele deve pode ter Eduarda, o primeiro dragão vai ser deles, viu, guys? Eu não consigo contestar, não. Eu vou pras larvas, então, bora lá. Eu vou startar as larvas aqui, galera. Você tem que puxar esse mid, viu, Leblanc, que conseguiu me ajudar aqui. Eu vou ficar na torre aqui, por ali. Então, Azeitona, você tem que pressionar ele então, Azeitona. Você pode usar seu R pra não ter que dar B, tá ligado, véi? E tipo, ó, lá, ele desceu, desceu, desceu. Eu acho que eu consigo pegar só uma e ir embora. Eu acho que é isso. Pega, pega a frutinha. Vai fazendo, vai fazendo. Se nós pegar mais uma, tá bom. Vem vindo, vem vindo, Azeitona. Vem vindo. Zará nesse Shen aí. Tá bom, acho que nós pegamos todas aqui. Olha, ele tá aqui, mas quem? Aqui, ó. Tá ligado, eu não mato ele, não. Esse nosso game, guys, eu montei um draft muito ruim, véi. O Graves não tem muito com quem jogar, véi. Eu tenho que jogar só, acho que será a resposta. Eu tenho que responder só, véi. Na real, o que ele morre aqui, Leblanc? Ele morre, ele morre, ele morre, ele morre. O que você tem pra usar nele pra nós? Tem aquele R com corrente? Se você acertar a corrente, ele só morre. Tem outra corrente? Tem que ter duas. Isso. Usa tudo, usa tudo, usa tudo, usa tudo, que daí mata. Isso, agora dá onda ali na pop. Tá bom, ela não morre, não. Só deixa sair que tá ótimo. Ó, essa aqui que eu peguei foi legal, mano. Azeitona, será que nós não divemos esse cara, não? Leblanc, puxa a mid e vamos divear top. Muito rápido, muito rápido, hein. Ó, puxa a mid e vem sumindo. Vou zonear ele, vou zonear ele. Tenta dar um daninho de leve, Azeitona. Tipo um machado, um auto-ataque. Aí você sai da top. Um machado, um auto-ataque, pá. Um daninho e sai, tá ligado? Vai deixando ele só um melzinho aí. Vem, Leblanc. Ó, Azeitona, acho que eu tanquei, né? Pode bater, vai batendo nele, galera. Vai batendo, vai batendo que vocês matam. Isso, perfeito. Tá vendo que é fácil. Ela não vai arrumar nada aqui. Proca o demolir da Azeitona. Proca o demolir. A erenha tá descendo, hein. Cuidado aí. Boa, bot. É isso. Agora vai se dar B, viu, Azeitona? Tá bom, galera. Vocês matar um no bot foi muito bom, véi. Parabéns aí. Ó, Lilia descendo, Lilia descendo. Lilia descendo. Consegue me ajudar alguém aqui? Alguém, time, time, time. Matei ele, matei ele. Mata o Given, mata o Given. Só matar ele, tá sem mana. A Lilia tá descendo, a Lilia tá descendo. Só matar, guys. Só matar. Leblanc, por favor. Ó, eu pop. Quem se puder, quem se puder. Quem se puder, Leblanc. Ai, eu não consegui dar QQR. Boa, 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 matou um. Cara, ele gastou flash útil, então eu acho que você consegue ficar vivo no mid por um período. E a gente tem que punir o flash dele, tá ligado, véi? Pega pressão mid e pressão bot. Se tiver pressão, nós faz. Vocês tem que puxar tudo aí, tá? Eu acho que eles vão optar a larva dessa vez. Ó, não deixa eles puxar a wave free, tá? Tenta contestar ela, mas sem morrer. Puxa a mid rápido e eu já startei o dragão. Acredito que eles vão larva mesmo, é isso. Eu quero matar o Given agora, mano. Tem que punir o flash dele, véi. Pra ontem. Ó, vamos matar ele aparecendo o mid? É, azeitona, se liga pra dar dano no Shane, pra caso ele vier. O que que você tem, paizão? Tá ruim isso aqui, hein, tá um pouco ruim. Eu acho que eu morri, eu acho que eu só morri, tomei o Sony. Será que eu vou ter que fazer bota de MR, véi? Ô, garoto! Pela bola. Nossa, o wave tá uma boss, hein? Não segura não, viu, pai? Ela vai cair aqui, infelizmente. Pega a wave pra você. Você não fica lá atrás, hein? Vai ter a arauta, hein, guys? Será que a gente faz isso agora? Eu acho que eu vou arriscar forçar essa play com você, azeitona, bota fé. Com você e a Leblanc depois que ela subir, né? Eu vou startar, vou startar o arauta então pra nós, hein? Vamos lá. Tá, fechou. Startei arauta, viu? Se ficar vivo o bot, gosta. Tá suave, vamos ganhando assim, pegando esses objetivos então, véi. Ô, e a alma é boa, hein, mano? Se eu conseguir essa alma pra gente, tem um sonho. Tô aqui, paizão, tem algo no Given? Último, útil. Tem algo no Given? Tem algo no Given? É. Corrente? Gastaram tudo, a gente matou um, tá bom. Usa tudo. E foi double kill pra pó, por isso que eu fio lá. Eu mato ele, eu mato. Agora chega só o ult, tá? O ult aí tá sem ult. Ele ultou, mas o cara morreu. Ô, azeitona, tenta real procar um demolir daí, mesmo o Tano, tá ligado, véi? Eu acho que a torre não te agra. Faz isso, ignora ele e bate, confia. Isso, isso, isso. Não, não, cuidado com isso, cuidado com a torre. Mas se você procar o demolir, tá isso, garoto. O outro demolir você leva a torre, entendeu? Eu vou precisar desse gold da torre, véi. Eu vou conseguir levar o mid aqui agora. Pronto. É isso, Macken. Perfeito. É isso, guys. Uns pequenos detalhezinhos assim, a gente pega essas vantagens e dá pra ganhar, véi. É, eu vou... Guys, se a gente mata... Ó, se o azeitona levar top, descer e nós conseguir matar o Given antes, dá pra lutar o Drake. Mas tem que ser nessa ordem. Acho que eu vou precisar do C, viu, Camomila, pra matar o Given nesse bot. Vamos lá. Boa, azeitona. Agora você puxa a wave e desce pro dragão, tá? Desce rápido, na real, azeitona. Aqui, ó. Eu vou ter que roubar o dragão, acho que é... A única play, eu acho que é... Vai lá, eu vou entrar, eu vou entrar, se liga. Ih, não consegui. Nossa, a Poppy jogou pra caramba, vô. Não consegui, tá de boa. Se ninguém morrer, tá ótimo. Guys, olha essa Zaya aqui, não pegar o Red, hein, mano. Olha essa Zaya, véi. Dá um... É lá, mano. Tô sentindo a janela aqui, ó. Calma, calma, calma. A Lilia tá sem ult. Ó, Lilia, Lilia, se liga, se liga, se liga, se liga, Lilia. Tô chegando. Boa. Boa, Lilia. E aí, nós mata esse Shen top? Vamos no Shen já, nas sequências, Zaytona. Vem comigo no Pistoon. Ê, vai, mano. Dá um volta aqui. Ai, velho. Xuxere, xuxere, xuxere. Talvez a gente não mata, mas dá um... Vai, vai, tanca a Toei, tanca a Toei, Caute. Tanca a Toei, Caute. Tanca a Toei, Caute. Isso. Continua até o final nele, continua até o final. Até o final nele, paizão. Até o final nele, até o final nele. Até o final nele, não? Até o final... Até o final... Matei. Aqui, 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 piu, 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 piu. Baixa na Poppy agora, se der. Beleza. Vamos ver se... Será que a gente consegue bater nessa Toei? Cadê o Given? Tem info do Given? Tá, bote. Baixa a Toei. Baixa a Toei, Caixa. Preciso do seu dano no auto-ataque. A Poppy vai misturar, me protege. Usa tudo nela, usa tudo nela, usa tudo nela. Beleza. Se você quiser matar esse aí, tá o Orph. Se matar, tá o Orph. Se matar, tá o Orph. Amêndoa, se matar, tá o Orph. Minha menina! Boa! Isso foi o Orph, galera, porque a gente pegou shutdown, tá ligado? Então, tá lindo, véi. Vamos de novo, vamos de novo aqui em cima, vamos de novo. A Caixa pode ficar mid, a Caixa pode ir lá. Ó, no Given, no Given, no Given, no Given. Sai, 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 azeitona, calma. Fica na foggy por enquanto, Calmyla. Tá todo mundo aqui, mano. Por enquanto na foggy. Vai, proca o Demolir, vai levar a torre ainda, vai levar a torre ainda, azeitona. Proca o Demolir rápido na torre, proca o Demolir rápido. Rápido e sai, rápido e sai. Você, azeitona. Você proca e sai. Vai, tá subindo, todo mundo subindo. Senta sair vivo se vocês conseguirem, tá? Se vocês conseguirem só. Tá todo mundo subindo aqui. Ó, puxa, ó, você tem que puxar o Wave quando é assim, viu? A LeBlanc leva a bot. Vai ser baron deles, a minha calfe é uma merda. Mas a gente pega talvez torre do top do bot, acredito, tá ligado? Hum, mas... Ah, o TP não é do Given, é do Shane. Continua puxando o bot, a LeBlanc. Continua puxando o bot. Vamos ver se vai... Ó, mid, mid, vamos mid, vamos mid, vamos mid firme. Pode ser essa pop mesmo, por enquanto, pode ser a pop. Já jogou pra longe. Eita. Ó, a Irelia, ó, a Irelia mid, a Irelia mid. Dá um dano nela, dá um dano na Irelia. Dá um dano na Irelia, até o final, azeitona. Pode ir, pode ir, guys. Vamos impor o ritmo, vamos impor o ritmo. Pega o Shane atrás, pega o Shane atrás, cadê? A pop tá sem útil, o Given tá low. A gente luta, viu, guys? Cuidado, 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 Lulu. Me loca. Tô dando uma zaralhada neles aqui, tô dando uma zaralhada. Tô jogando, vai jogando, vai jogando. É isso, guys, o jogo é jogado. Faz aquela front, azeitona, você luta pra ficar full life, como que funciona? Sim, sim. Então vai, então vai, então já tá... Hum, teve TP, velho. TP do Antônio. Tá, eu vou tentar roubar. Me tem visão, tem visão de alguma forma, alguém? Alguém? Roubei, a gente só sai, eu só saio, eu só saio. Vai saindo, vai saindo e batendo, Kaisa, saindo e batendo, Kaisa. Sai, 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 se puder, sai, se puder. Vou ver todo mundo. Vai morrer todo mundo. Leblanc, limpa a wave mid, Leblanc, se conseguir, pra não ser GG. Vai lá, vai lá, vai na surdina. Leblanc, Leblanc? Deixa essa wave, pega outra, pega outra wave, pega outra, pega outra, pega outra. Essa vai morrendo aos poucos, tá ligado? Tira outra, que talvez não é GG. Acho que não é GG. Eu falo que é, vamos ver se ele estrola. Cara, eu digo também que... Tem que ser GG, se é eu ali, eu já tô confiante que é GG. Meu Deus do Caralho! Vai, bora, 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 bora! Usa os botão, minha família, usa os botão, vamos pra cima! Vai matando! Tem tepecostas, azeitona, enxerga uma janela de tepecostas, azeitona, você é capaz! Rapaz, tepecostas, azeitona, tepecostas! Vai, 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 vai caçando, vai caçando, vai caçando. Vai, vai, chase eterno, azeitona, chase eterno, pai, chase eterno. Esse é o momento de você ligar o fantasma e dar o chase eterno. Ó, o xe já tá morto, vai em outro, azeitona, o xe já tá morto. Uh, a melhor janela era aqui, ó, azeitona, essa ward, ó. Para o BD, você morreu, eu tô enxergando uma janela de GG aqui. Ah, lembra que não tem TP. Eu vou nascer, vou nascer, vou nascer. Não morre pra ele, azeitona, só ganha tempo, tá ligado? Só ganha tempo, só isso. Ganha tempo, azeitona, o máximo se puder, torre, 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 torre. É a nossa única janela, guys, é a nossa única janela isso aqui, véi. Não existe outra. Matamos, matamos. Tá dando pil pra mim aqui, a Lulu? A Lulu tá dando pil pra mim? A Lulu tá dando pil pra mim que eu tô querendo jogar? Lulu? Nossa, meu Deus. Ah, não dá, vai. Não, 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 não. Segura isso aqui não, amigo. O meu boneco não dá, viado, contra a Pop e Lily, é muito difícil, véi. Se alguém levar na caruda, God, véi. Quer levar, azeitona? Leva na caruda, azeitona, poucas ideias. Isso, bagulho doido. Nossa, será que a Pop me viu aqui? Eu acho que eu fui visto, véi. Tem dois bot. Aproveita pra puxar o mid nesse meio tempo. A Lilia e a Irelia tá bot. Lilia e a Irelia bot. Alguém tem tringuete azul? Guarda ela, tá? Guarda ela e usa quando eu pedir. Se matar, God. Nossa. Tá. Tinha dois aqui. Guys, só fica vivo e limpa a wave. Eu vou roubar o Baron, tá? Fica vivo e limpa a wave. Sete, seis, cinco mil. Ah, arremato, não. Ah, viado. Tô com 500 de vida. Eu tentei dar R smite, véi. Só que alguma coisa não deixou. É tirar o wave agora, se conseguir aí. Mas acho que não dá, não. Mais o possível aí. Zeytona. Zeytona. Beleza, galera. Tô gostando. Tô gostando. Meu Deus. A filha da puta. Meu Deus. Ela tem as olhas. GG. GG, quase. Bem jogado, galera. Bem jogado. NNT, 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 NNT. Pode pôr na minha conta. Eu montei uma composição horrorosa. Não, foi mais bad. Foi mais bad. Cara, bem jogado, né, galera? Tava na hora aí. Confesso que esse game eu fiquei um pouco perdido nas coisas, porque parece que não dava pra criar quase nada, mano. Mas tá pago, né, mano?